YouTube, o link tá na minha bio. É só clicar, você vai direto pra lá. Hello everybody, welcome to one more class, speaking lab 9, tá? Vocês estão vendo esses animaizinhos passando? São os gatos aqui de casa. A gente descobriu que a câmera pega assim, se passa bem mais amplo, né? E vocês vão ver os meus pets, que são muito queridinhos. Então, sejam muito bem-vindos, vamos começando. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Corina, eu sou um English teacher há muito tempo, mais tempo do que eu gostaria de... Vou ficar... Eu sou professora há uns 18 anos. E nessa jornada eu já trabalhei com criança, com adolescente, com adulto, estudei, entrei em contato com o método acelerado e criei um método baseado nisso, tá? O que é um método acelerado? É uma forma de ensinar em que a gente não perde tempo. Por quê? Porque tudo é às claras, tá? A gente não fica... A gente não deixa confuso pro aluno. Uma ideia é deixar bem claro pra que o aluno aprenda mais rápido. E hoje, essa minha aula que eu vou fazer aqui, tá? Que acontece toda semana, sempre, nas quintas-feiras, às 18h30, ela é voltada pra essa metodologia, tá bom? Então, eu vou usar técnicas como o Legal English, que eu mostrei um pouquinho hoje, que a gente pega as estruturas e vai encaixando elas, formando frases novas. A gente vai pegar... Quem tá no YouTube, tá me ouvindo bem? Fala aí pra mim, por favor, no post, se vocês estão me ouvindo bem, no chat, se tá funcionando tudo bem, tá? A gente vai trabalhar o Easy Pronunciation, que é uma transcrição fonética em português. Não é milagre, não. Eu só pego o som em inglês e coloco ele em português, porque a gente conhece os sons em português. Mas, às vezes, inglês é mais complicado. Inglês é uma língua que se fala de um jeito, se escreve de outro. Então, eu tento facilitar isso pra você também. Vamos trabalhar shadowing, imitation também, pra que você repita, tá? Trabalhe o seu listening e, assim, também trabalhe o seu speaking, tá? E essa aula de hoje vai ser em inglês com séries. Tava muito ansiosa pra dar ela. Ela ia acontecer semana passada, mas houve um imprevisto. A gente cancelou pra hoje. E a série que a gente escolheu aqui foi... Emily... Ai, que bom, Helena. Thank you. Thank you so much. O que a gente vai ver aqui é Emily in Paris. Não sei se vocês conhecem essa série. Ela tá disponível pra você no Netflix, tá? Eu peguei um videozinho dele no YouTube. Tem o material que tá disponível no Telegram, tá? É de graça. É só entrar lá e pegar. Que vai ser a base da aula da gente de hoje, tá? Inclusive, pessoal, assim, eu sou old school. Como vocês sabem, eu gosto de imprimir as coisas. Eu acho interessante tomar nota, copiar, escrever, ler. Eu acho muito importante, tá? Então, é isso. Vamos começar. Quem quiser, chama alguém. Ah, muito bem, Isabela. E vai ter esse dia. Eu prometi, Isabela, que a gente ia ter uma aula com entrevista de Fórmula 1. Pode deixar. É um gênero muito bom, tá? Pergunta, resposta, entrevista. Tem pessoas com vários sotaques diferentes. E isso é legal porque... Eu não sei vocês, mas normalmente quando alguém fala com sotaque que não é nativo, a gente entende mais fácil. Acreditem ou não? Mas eu acho. Então, vamos começando aqui. Bom, aqui no YouTube eu não posso passar mais do que 20 segundos de cena sem eles me derrubarem. Então, eu vou colocar 20 segundos e vou parar. Eu não tenho retorno. A produção tá aqui ouvindo e ele vai me dizer se tá vindo legal. Mas eu quero que vocês escutem a primeira fase desse... Na verdade, a gente vai fazer diferente hoje. A gente vai fazer primeiro uma coisa que eu faço na minha aula. No meu curso, na verdade, né? A gente vai fazer um mapeamento de vocabulário. Talvez vocês nunca tenham ouvido isso antes, mas isso não tem nada do outro mundo, não. Mapeamento de vocabulário nada mais é do que um mapa. Vocês estão vendo? Então, então... Beleza. Esse material, mais uma vez, ele foi disponibilizado pra vocês lá no Telegram. Tá certo? Quem quiser pegar, quem quiser imprimir, é uma boa. Essa é a série, como eu falei pra vocês, que tá disponível lá no Netflix, tem esse episódio. Esse episódio aqui é logo a abertura, quando começa o negócio todo. Ela é uma executiva de Chicago e ela vai morar em Paris, porque ela vai... Em Paris, tá? Paris. É, Emily Paris. Porque ela vai ensinar a galera lá a ter uma pegada mais americana nos negócios, né? Não sei se vai dar bom, porque eu não vi a série, eu só vi esse episódio. O pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube, o link tá na minha bio, tá? Então, o que que é o mapeamento do vocabulário? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Por que que, às vezes, você tá vendo, você tá assistindo alguma coisa e não entende o que você tá vendo lá? O que é que tá acontecendo? É muito simples. Você não conhece aquela palavra. Imagina que seu cérebro é um computador, imagina que seu cérebro é um leitor de scanner, tá? Se já for no supermercado, você vai comprar um negócio e, às vezes, o scanner não passa, né? Ele passa no código e não identifica que ela compra. Por quê? Porque aquilo não tá registrado lá no database. Eu não sei qual é a palavra técnica, mas, assim, não tá registrado lá. Então, ele passa, mas não aparece nada, não acontece nada. É a mesma coisa que o seu cérebro. Você já tinha pensado dessa forma? Nosso cérebro é um computador, uma máquina maravilhosa, inclusive. Então, ele vai tentar associar com a palavra mais próxima que tiver no seu vocabulário. Se não tivesse, se você não tivesse vocabulário lá na sua cabeça, o que vai acontecer é isso aqui. Piii, ele não vai entender, vai aparecer branco. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeozinho, uma entrevista muito interessante com crianças e um jornalista perguntava assim, era do Jim Fallon, eu acho, era uma brincadeira. Eles perguntavam assim, o que é que é um adúltero pra você? Então, muitos deles bichinhos falavam assim, a adúltero é um adulto e complementava com alguma coisa. Por que que a adúltero é um adulto? Porque tem a mesma raiz. Então, na cabecinha dele, ele não sabe o que é a adúltero. Mas, adulto, ele sabe. Ele faz uma associação. A sua cabeça faz a mesma coisa, tá? A gente aprende como criança? Não, a gente aprende diferente. Porque a gente é adulto, a gente tem várias vantagens em relação às crianças. Porém, o nosso cérebro funciona assim e assim pra sempre. Vocês podem perceber. Então, aqui na aula, o que a gente faz antes de ver o vídeo? Eu não vou dar pra vocês o diálogo, porque aí facilita. Concorda? Você já viu o diálogo, é mais fácil. Você já sabe o que vai acontecer lá. Mas, no momento que você tem acesso ao documento, assim, com palavras que provavelmente você não viu, você vai ter uma experiência diferente. Eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? E o nome disso aqui é mapeamento de vocabulário. A gente vai fazer um mapeamento antes de chegar lá. Aqui também tem, olha, o Easy Pronunciation, tá vendo? Isso aqui, essas palavrinhas aqui, é a transcrição fonética. Em português, transcrição fonética, eu não sei o que é isso. É a tradução do som, tá? Então, a gente vai começar com essa palavra aqui. Pessoal, eu gosto dessas aulas, elas bem interativas, tá? Tô vendo que tá chegando gente aqui, sejam muito bem-vindos. Escreve aí no post o que é que você acha aqui no chat, né? O que é que você acha que quer dizer essa palavra, tá? Então, a primeira palavra que a gente tem aqui, e eu quero que você repita comigo em casa, tá bom? Tá dando pra todo mundo ler bem, é importante que todo mundo leia bem. Se tiver pequeno, vocês me falam. Tô aumentando aqui o máximo, mais do que isso não vai dar. Vai ser assim. Então, vamos lá. A primeira palavra que a gente vai trabalhar é Magnificente. Foca aqui embaixo, ó. Magnificente. Repete comigo, você que tá em casa. Magnificente. Mag. Magnificente. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Escreve aí no chat o que quer dizer essa palavra. Magnificente. Depois a gente vai trabalhar o significado. Agora a gente vai trabalhar a pronúncia. Magnificente. Magnificente. Ok? Próxima. Não é uma palavra. Olha só. É uma expressão. E eu quero que vocês repitam com a minha entonação, tá? What now? Fazendo essa cara, inclusive. What now? What now? What now? What now? Olha como a entonação é importante. É uma pergunta. Tá? É uma pergunta. What now? E normalmente tem essa cara que eu tô fazendo aqui, tá? Muito bem. A Helena já matou a charada do primeiro. Magnificente. É magnífico. Parabéns. Eu vou colocar lá porque ela já matou a charada. Não é a charada, né, gente? Inclusive... Não. É muito bom. Muito bom, Helena. Mas é um... Esqueci. É um cognato. Não é um falso cognato. É um cognato de verdade. Magnificente. Quer dizer magnífico. Pessoal no Instagram, a gente tá tendo essa aula no YouTube, tá? O link tá na minha bio. Corre pra lá. Que tá bem melhor. Tô mostrando aqui as palavras, os vídeos. O vídeo, né? E aí a gente tem o what now. Alguém sabe o que quer dizer what now? Repete comigo também, tá? What now? Vou passar pra próxima. A gente vai trabalhar a medida que vocês vão falando. Olha aqui. Housekeeper. Olha aqui embaixo. Olha o Easy Pronunciation pra ajudar vocês. Housekeeper. Housekeeper. Veja que não é um som de S. É um som de Z. House. Housekeeper. Housekeeper. Repete aí comigo, você que tá em casa. Me diz se tá dando certo. Housekeeper. Quem conseguiu fazer? Housekeeper. Housekeeper. Vocês sabem o que é housekeeper? Housekeeper é duas palavras juntas, tá? House e keeper. É uma aglutinação. Keeper é alguém que mantém. Então housekeeper... Será que é housekeeper? Quem quiser, você vai com o celular e livre, procurar no dicionário, pode fazer isso também. Eu acho um exercício super saudável. Eu faço isso com frequência. Olha aqui. The top two floors. The top two floors. Repete comigo. The top two floors. Não deu pra ver, né? Pera aí. The top two floors. Desculpa, gente. Deixa eu ajeitar aqui que eu ampliei o negócio aqui. Calma. Pera aí. Olha a pronúncia embaixo pra ajudar. The... The... Tá vendo? The... Alguém sabe o que quer dizer? Coloca no chat. The top two floors. What now? What now? É o quê? E também pode vir, pessoal, no sentido de... E agora o quê? Vocês vão ver que no vídeo ele não aparece com a... Com essa coisa de o quê? De agora o quê? De reclamando. Ele não aparece agora o quê? Esse what now lá é tipo assim... O quê que você tá falando? Ela tá com uma dúvida mesmo, né? Ela é americana e tá na França. Mas what now quer dizer isso. What now? Também tipo... O quê que você quer? E agora? O quê é agora? Seria assim. Housekeeper. Housekeeper, pessoal, é um empregado da casa. Tá? Provavelmente alguém que mantém a casa. Não é um governanta, não. É uma empregada mesmo. Inclusive, na série aparece essa informação histórica também. Empregada. As pessoas que mantinham... Geralmente eram mulheres, né? Que mantinham a casa arrumada. Tá? É diferente de um zelador. Não é zelador aqui, não. Que é uma housekeeper. Alguém que keeps the house. Keeps é manter. Manter organizada. Manter limpa. Manter bonita. Tá? Pessoal no Instagram, vem pro YouTube. O link tá na minha bio. The top two floors. O que é top two floors? Floor é andar. Floor é andar de prédio. The top. The top two floors. Os dois andares mais altos. Porém, isso é uma cobertura? Não. Não, cobertura não. São os andares mais altos. De qualquer prédio. Tá? The top two floors. Você pode, inclusive, mudar o two por qualquer número. The top three floors. The top five floors. É uma expressão útil. Dá pra você fazer legal English com ele. Você troca o número e você vai ter aí várias expressões relacionadas a apartamentos, a andares. E aí a gente tem... Opa! Escrevi errado. Typically. Tip. Repete aí comigo. Typically. É um cognato também. O que quer dizer typically? Typically. Typically. Alguém sabe? É um adverbio. Typically. Repete comigo em casa. Typically. Typically. Do jeito que tá escrito lá? Typically. Já já eu vou dizer o que quer dizer. Vamos ver se vocês sabem. A gente tem o wonderful. O wonderful. Olha aqui embaixo. Uma coisa que o aluno brasileiro fala errado. Ele fala wonder. Não. Esse O tem som de A. Vocês vão ver que é até mais confortável de falar. Wonder. Wonderful. Wonderful. Esse O aqui pode até virar um O. Wonderful. Wonderful. Vocês sabem o que quer dizer wonderful. Isso aí, Helena. Typically. É tipicamente. Perfeito. Tipicamente. E o wonderful. O que vocês acham que é wonderful, galera? Fala aí. Sem vergonha. Não tem problema se errar. O que quer dizer wonderful? Vou dar um tempinho pra vocês. Wonderful. E aí a gente tem outra expressão, olha. Just down below. Just down below. Just down. Down. Esse N aqui, ele é pronunciado, tá? Just. Não é just. Então, um dedo de J. Just. Just. Just down. Just down below. Just down below. Olha aí, Isabelle. Perfeita. Isso mesmo. Wonderful pode ser maravilhosa ou maravilhoso. Lembrando que em inglês, adjetivo não tem gênero, como em português. Tem alguns adjetivos que são mais usados com homens ou mulheres, como handsome e beautiful. Beautiful a gente usa mais com mulher e handsome é mais usado com homem. Mas mesmo assim você pode usar com beautiful com homem, handsome com mulher, enfim, com significados diferentes. Mas geralmente adjetivos não tem gênero, ok? E aí a gente tem just down below. Just down below. Just down below é uma expressão mais difícil. Ela quer dizer assim, bem aí embaixo. Vocês vão ver na série onde é que essa expressão se contextualiza. Just down below. Imagina que alguém diz assim, is there a bank around here? Tem um banco por aqui, is there a bank around here? Imagina a gente estar no apartamento, como eu estou no fato. E eu digo assim, oh, just down below. Bem aí embaixo. Só descer, tá? É a mesma, vocês vêm com uma estrutura útil, né? Assim, dentro do contexto, né? De você estar em algum lugar, e você está indicando para alguém como chegar em tal lugar, ela é muito útil, ok? Muito bem. Então a gente vem aqui para a próxima palavra. Viu. Você sabe o que quer dizer viu? Viu. Pronuncia assim, viu. Não é como viu? É bem parecido, viu? Viu. 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 O que quer dizer viu? Quem sabe? Coloca aí no chat para mim. Viu. A pronúncia é essa aqui, olha. Easy Pro. Viu. Viu. All right. Daqui a pouco eu digo. É que as blogueiras mais querem no Insta. Opa! Quase, Isabelle. Quase. Aí você está confundindo. Bom, é views, né? Stories. É verdade. Estou bem colocado. Viu. Viu é vista. É paisagem, galera. Paisagem, tá? É muito comum em inglês, por exemplo, o pessoal dizia assim, quando você vai para um hotel, você diz assim, I want a room with a view. Eu quero um hotel. Eu quero um quarto de hotel com uma janela, com uma vista bonita, tá? Você pode isso. Olha aí, Rafaela. Isso, vista, visão, né? Visão mesmo é vision, Rafa. Mas eu entendi o que você quis dizer e fica próximo, tá? A gente não usa view aqui como verbo. A gente não usa view como um substantivo. É nesse sentido de vista, realmente. Uma coisa assim, cênica, para você, né? Curtir. Faz parte. Eu gosto de ficar também, assim, quando eu viajo. Quando eu viajo pra cantinho. Mas quando eu viajo, eu gosto de ficar em um hotel que tem uma vista bonita e tudo. E aqui, olha, eu coloquei essa palavra. Muito bem, Bela. Pessoal, venham para o YouTube. A aula está rolando aqui no YouTube. O link está na bio, tá? Aí a gente... Eu botei essa palavra aqui. Nicole é o nome. A gente sabe o que é. Mas olha como a pronúncia é diferente em inglês. Você não fala Nicole. Você vai falar Nicole. Repete aí comigo. Nicole. Nicole. Do jeito que está aparecendo aí no Easy Pro. Nicole. Nicole. Não é Nicole. É Nicole. Nicole. Tá? Nicole. Apesar do nome ser francês, né? Mas é Nicole em inglês. Tá bom? E você pode até enrolar esse L, tá? Nicole. Nicole. Vê que eu botei um L aqui. Esses dias alguém perguntou pra mim. Qual é a diferença do U e do L quando a gente fala em inglês? É porque o L é enrolada. L. Nicole. Você não vai falar Nicole. Nicole. Pode ser que quando você está falando rápido, né? Você pronuncie ele um pouco como U. Mas o som do L em inglês, ele toca no céu da sua boca. Faz aí comigo. L. L. Ele toca no céu da sua boca. Então você vai fazer esse mesmo som. Nicole. Vocês estão conseguindo pronunciar? É pra dizer aqui, viu? Tite, eu tô dando certo. Eu tô conseguindo pronunciar. Então eu não vou nem colocar aqui nada, não. Porque Nicole é só um nome mesmo. Queria chamar atenção pra pronúncia. Vocês vão ouvir e vão dizer. Ah, é isso. Olha aqui. You've got. She's got it. You've got. É uma expressão, tá? You've got. You've got. Muito comum em inglês europeu, tá? Normalmente, Arnaldo, infelizmente eu não posso deixar a letra maior do que isso. Senão vai atrapalhar aqui, my friend. I'm sorry. Tá? Então, you've got. Que é você tem. Você tem. Tá? Praticamente. Eu posso dizer I've got. I've got quer dizer eu tenho. Tá? Muito comum em inglês britânico. Por exemplo, I've got. I've got two cats. Normalmente, americanos, quando eles falam I've got, eles querem dizer que eles têm que fazer alguma coisa. I've got to go. Tão que embora. Não é muito no sentido de posse. Mas você vai achar a gente usando porque é normal, não tá errado, tá correto, tá? You've got. At your feet. Alguém sabe o que quer dizer isso aqui? At your feet. Olha aqui embaixo, ó. At your feet. Por que que às vezes a gente não entende, Cori? Tem essa impressão assim que o pessoal fala. E eu não entendo o que eles estão falando. Porque eles não falam palavra por palavra, tá? Eles falam tudo como um trem. Tudo... Ah, pessoal. Sabe o que você pode fazer? Se você estiver achando assim pequena a tela, talvez se virar lá de lado, ajude, né? Se estiver no celular, talvez virar de lado fique mais fácil de ler. Tá? At your feet. Então, por exemplo, aqui ele não fala at your feet. Ele vai falar tudo junto. At your feet. At your feet. Inclusive, é que tá errado. Eu escrevi errado. Sorry. At your feet. At your feet. O que quer dizer at your feet? Alguém sabe? Isso, Helena, muito bem. Aos seus pés. At your feet. Aos seus pés. Aos seus pés. Aos seus pés. O quê? Muita coisa. Vamos ver na série quem é que tá aos pés dela? E aí, a gente tem outra expressão também. Hoje, a gente vai trabalhar legal English também. Legal English, que é do Lego. A gente vai ver várias expressões que se encaixam. E there is é uma dessas. Olha aqui embaixo. Easy Pro. There is. There is. É uma expressão que significa um verbo, tá? O verbo haver. No sentido de existir. Em inglês, a pessoa não fala assim, ah, aqui no Brasil tem muita praia. Eles não vão falar assim, porque o Brasil não é ninguém pra ser dono de nada. A gente vai dizer em inglês que existem muitas praias no Brasil. Nesse caso, a gente vai falar aqui, there is. Tá? É nisso que entra there is. Alright? Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube. O link tá na bio. Alright? There is. Então, eu posso falar, por exemplo, o mesmo exemplo do banco que eu falei agora há pouco. There is a bank. Just down below. Tem um banco bem aí embaixo. Tá? Por que que eu não falo have? Porque ninguém é dono. Bom, tem quem é dono do banco. Mas nesse caso aqui, eu tô querendo dizer que existe um banco aí embaixo. Vai lá no banco. Então, there is. Se acostumem. Quando vocês falarem de lugar, especialmente lugar. Ah, tem um lugar, tem um shopping pra você aí. Tem uma praia, tem um não sei o quê. Usa there is. Tá bom? Essa aqui eu coloquei porque os alunos estranham pra caramba, né? Café. Ó aqui, ó. Ó a pronúncia, né? Café não. Café. Alguém sabe o que quer dizer café? Café. O que quer dizer isso? Café. Café, né? Não é café, não. Café. Isso, Helena, muito bem. Café. É o lugar onde você vai tomar o café. Tá bom? Café. É uma cafeteria. Hoje, em português, a gente nem fala um café, né? Não me lembra o café. É por aí mesmo. Inclusive, a origem é francesa. Então, não tinha como essa palavra não aparecer nesse vídeo, né? E por último, Florina, você colocou todas as palavras do vídeo negativo. Eu coloquei as palavras que são menos comuns. Vocês ainda vão trabalhar o que vocês conhecem, tá? Porque tem palavras que aparecem, que a gente chama de... Esqueci agora. Mas são palavras de auto-visualização que todo mundo conhece. Is, I am, I am, né? Que é muito comum quando a gente tem contato com o inglês. Essas palavras eu não coloco. Que é pra dificultar pra trabalhar o seu listening, tá? Pra não ser fácil. Nada fácil é bom, né? Então, tem que ser desafiador. Então, essa palavra aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui, na pronúncia dela. Que é manager. Você vai ter três sílabas aí. Manager. Repete comigo em casa. Manager. 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 Tá conseguindo? Vocês estão conseguindo repetir? Manager. Rafa, não conhecia essa palavra. Essa palavra é nova, ela é uma profissão. Manager. Manager. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube. O link tá na bio. Manager. Olha aí, Ana. Você sabe o que quer dizer manager? Se sabe, coloca aí no chat. Isso. Olha aí, Rafaela. Perfeito. Muito bem, garota. Gerente. Manager. Vem do verbo manage. Manager também é administrador, tá certo? Então, manager é alguém que controla, que toma conta do ambiente, tá? De forma assim... É não, é gerente, é isso mesmo, que gerencia. Tá entendendo? Inventar a roda. A palavra gerente. Manager. Ok? Alright? Muito bem. Então, a gente passou da primeira fase da aula. A gente fez o mapeamento do vocabulário novo. Vou ler com vocês bem rapidinho esse vocabulário, tipo um recap, uma recapitulação, e a gente vai ver o vídeo, tá? Então, agora a gente vai trabalhar pronunciation. Eu quero que vocês repitam comigo, tá? Então, aqui, vou aumentar um pouquinho pra ficar ainda mais fácil. Vamos lá comigo, gente. Foca nesse daqui de baixo, tá? No Easy Pro. Magnificent. Repete comigo quem tá em casa. Magnificent. Aqui é jogo rápido. Magnificent. Repete comigo, entonação também. What now? What now? Faz a cara. What now? Housekeeper. Housekeeper. Zz. Olha o som do Z, tá? Housekeeper. Housekeeper. The top two floors. The top two floors. The. The top two floors. The top two floors. The top two floors. Typically. 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 Você pronuncia todas as vogais nessa frase. Typically. Nessa palavra. Wonderful. Wonderful. Isso aí, Arnaldo. Perfeito. Maravilhoso. Wonderful. Gerente, né, Rafa? Faz parte do seu dia a dia. Isso acontece com frequência, né? A gente dá uma palavra, por isso tem palavras que a gente já conhece. Porque ninguém hoje em dia é zarenguês. Todo mundo conhece um pouquinho. Wonderful. Wonderful. Vamos lá, mais uma. Just down below. Eu quero que vocês foquem nesse N do down. É isso que faz a diferença? Just down. N. Você tem que fazer isso aqui. N. A sua língua vai tocar aqui no céu da sua boca encontrando os seus dentes. Just down. Just down below. Just down below. Vocês conseguiram fazer? Just down. Just down below. Vamos para a próxima palavra. Viu. Viu. Essa aqui é mais fácil, né? Viu. Nicole. Nicole. Estou conseguindo, gente? Coloca aí no chat. Quem está conseguindo pronunciar, bota a mãozinha. Me dá um sinal. Nicole. You've got. You've got. You've got. Não sei se vocês lembram. You've got a friend in me. You've got a friend in me. É do Toy Story, né? You've got. You've got a friend in me. Você tem um amigo em mim. Olha que lindo. You've got. At your feet. At your feet. Ai, Aninha, parabéns. Muito bem. At. At your feet. At your feet. There is. Olha o som do Z de novo. Não é is. There is. There is. Quando você falar tudo junto, o som do Z vai vir com mais facilidade para você. There is. There is. Café. 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 E a última. Manager. 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 Fala tudo junto. Manager. Conseguiram? Fala aí para mim no chat. Foi tranquilo? Todo mundo conseguiu? Pois muito bem. Vamos ver aqui o vídeo agora, tá? Eu encurtei o vídeo. O vídeo original. Tem assim uns 15 minutos. Não. 15 minutos. Dois minutinhos. O vídeo que eu coloquei na atividade, vocês vão ver que tem um link que leva para lá. Para o YouTube. Mas a gente só vai trabalhar 30 segundos, tá? Como eu falei para vocês aqui, não dá para... Não dá para trabalhar tanto. Deixa eu ver aqui como é que eu vou... Vamos lá. Tá aqui. Me digam se o vídeo está rolando legal, tá, gente? A magnífica chambre de bonne. Chambre de o que agora? Chambre de bonne. Isso significa o quarto para o guarda. Os dois topos foram, típicamente, reservados para os servidores. O espaço é pequeno, mas a vista... Oh, meu Deus! Eu sinto como Nicole Kidman e Moulin Rouge. Eu tenho que dar essa paradinha, senão o YouTube me derruba, sacanagem, né? Eu quero que vocês... Eu vou repetir essa primeira parte. Eu vou terminar e vou voltar. Tá? Mas eu quero que vocês já compartilhem aí comigo. Pessoal, esse exercício de listening, ele é um exercício ativo. Ele não é passivo, não. Não é você só receber, não. Quem puder, pega um papel, uma caneta. Daqui para frente, só venham para as minhas aulas com papel e caneta sempre. Você sempre vai anotar alguma coisa. Vocês viram, hein? Se vocês quiserem imprimir esse material, para vocês terem mãos, melhor. Pega um papel, uma caneta e anota as palavras que vocês identificarem. Fora só as palavras que a gente mapeou, negativo. Qualquer palavra. Qualquer palavra que você identificar, inclusive francês. Qualquer coisa que você identificar, eu quero que você tome nota, tá? Vamos terminar de ver o vídeo aqui. There is a wonderful cafe just down below. A friend of mine is the manager. Wow! So, ça va? It's good? Oui, oui. Trê good, trê wonderful. Vou repetir o vídeo, tá? Agora eu quero que vocês... Ana gosta, eu também gosto. Olha que legal, todo mundo aqui, muita gente conseguindo fazer o listening, o speaking. Perfeito, eu fico muito feliz. Pegue um papel, pegue uma caneta rapidinho, toma nota das palavras que você... Qualquer palavra. Não tem problema se escrever errado. O foco da gente aqui hoje é o speaking, é o listening e o speaking, né? Então quero que você me diga o que é que você entendeu. Você pode escrever, por exemplo, como Easy Pro. Só a pronúncia, não tem problema. Hoje o foco é a pronúncia. Então vamos lá ver de novo, tá? Eu vou parar no meio, porque senão o YouTube me derruba. Ok, primeira parte deu certo, estão conseguindo? Vamos lá de novo. Oh meu Deus, eu sinto como Nicole Kidman em Moulin Rouge. Eu tenho tudo em Paris em seus pés. Há um café maravilhoso de lá embaixo, um amigo de mim é o manager. Uau! Então, tudo bem? Sim, sim. Trê good, trê wonderful. Ok, mais uma vez, tá gente? Afinazou isso aí? Anota o que você entender. Vamos lá. Et voilà. Your magnificent chambre de bonne. Chambre de what now? Chambre de... It means the room for the housekeeper. The top two floors were typically reserved for the servants. The space is small, but the view... Olha aqui, Arnaldo já dizendo que ajudou mesmo. Gente, dá super certo. O mapeamento de vocabulário é fantástico. Ele muda o jeito da sua experiência com o listening. Por isso que eu digo para os alunos, vai praticar o listening. Se puder, vê o script antes, ou então assiste com a legenda, se você for assim, bem zerão. Porque vai ajudar. Tá, vamos ver o resto do vídeo agora. Oh my God, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. You've got all of Paris at your feet. There is a wonderful cafe just down below. A friend of mine is the manager. Wow. So, ça va? It's good? Oui, oui. Trê good, trê wonderful. Então, a gente já pode começar assim, gente. Qual é a situação, né? O que é que está acontecendo aí com a Emily? O que é que vocês entenderam disso que a gente acabou de ver? O que é que está acontecendo com ela? Quem é esse rapaz? Que lugar é esse? O que é que está acontecendo? Isso faz parte do seu compreensão. Fora isso, a gente tem as palavras que aparecem novas, né? Quais foram as palavras que apareceram? Vocês conseguiram identificar? Vocês conseguiram ouvir manager? Conseguiram ouvir just down below? Conseguiram ouvir at your feet? O que é que vocês pegaram? Coloca aí no chat, para mim, que a sua participação é super importante. Ela faz toda a diferença. Nas minhas aulas, sempre tem muita interação com o aluno. Eu não gosto de ficar falando e não saber o que o aluno está entendendo, não. Eu gosto de saber o que é que vocês estão aprendendo. Fala para mim. Tá bom? Tem um lag aqui, então vou esperar vocês falarem. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para a nossa atividade. E, Suelena, ela está conhecendo o lugar que ela vai morar. É o lugar que ela vai morar, né? Ela acabou de chegar em Paris, que é uma série. Emily in Paris, né? E ela está conhecendo esse apartamento. Ela ficou satisfeita? Olha aí, Arnaldo pegou cafeteria. Muito bem que ele fala café, né? Ele não fala cafeteria. There is a cafe just down below, né? Ela ficou feliz? Ela disse que se sente como quem? Tem essas coisinhas. Eu entendi que o lugar é pequeno. Mas a vista, acho que ele disse, The space is small, but the view. Perfeito. Ana Isabela, foi isso mesmo. The space is small, but the view. E aí ele fala uma frase super bacana. Que eu vou mostrar já já, que a gente vai ver o script também da conversa. Tá bom? Peguei isso para vocês também. Peguei super fácil. Se você tiver dificuldade de pegar ele assim, na íntegra, é só jogar na internet. Script, Emily in Paris. Procura o vídeo do YouTube. Sempre tem. Isso, Isabela. Magnificent view there is just down below. Muito bem. Tudo coisa que a gente viu hoje, né? Perfeito. Ela fala, I feel like Nicole Kidman em Moulin Rouge. Perfeito. Isso mesmo, Helena. Queria que alguém pegasse isso. Isso mesmo. I feel like Nicole Kidman em Moulin Rouge. A pauta da Emily, né? Mas o lugar é muito charmoso, né? Assim, quem é romântico, aquilo ali é nosso. O lugar é lindo. Concordo. Vamos lá. Vamos ver. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Quem já pegou o material já teve a chance até de ver, né? Tá? Vamos ver aqui agora o script da aula. Esse é super importante. Se você não quiser começar por ele porque facilita, deixa por depois. Mas, gente, não existe. Olha, a melhor fonte de você ganhar vocabulário é com leitura. Nem é com filme, nem é com música, nem é com série. Com leitura. Porque o seu cérebro vai começar a identificar os padrões. Se você puder associar a leitura e o som, melhor. Nesse sentido, filme e legenda, muito bom. Porque você tá lendo, a gente lê mais rápido do que a gente ouve, né? Então, a velocidade da luz é mais rápida do que a do som. Então, você lê lá. Ah, li. Vai mensagem pro seu cérebro daquela escrita. E quando você escuta e você faz... Você junta. Som e grafia. Uau. É isso que acontece. Você tem que ter esse trabalho. Tá certo? Às vezes o aluno diz, Tite, eu posso ler o texto? Olha, cara. Melhor ouvir a Tite lendo primeiro e você ler depois. Pra você ouvir o correto. Nesse sentido, série é perfeito. Tá? Muito bem. Então, o nome do rapaz é... Eu não sei. Gilles. Eu acho que é Gilles. Ele é francês. Eu não sei falar francês, gente. Não sei se é Guille ou Gilles. Se alguém falar francês, ele pode falar pra mim. Ele se apresenta no começo. Eu acho que é Gilles. Então, ele fala assim, e voilà. Isso é francês. E voilà. Your magnificent chumbe de bone. Isso aqui é francês também. Isso aqui não é inglês. E aí, ela tem aquela reação, ó. Chumbe de what now? Chumbe. Gilles, né? Gilles. Pronto. A produção acabou de me dizer que é Gilles. Chumbe de what now? Chumbe de what now? Não é que ela tá, assim, ofendida, né? Vai sim, Ana. Essa aula vai ficar aqui no YouTube, tá? Pra vocês. E o material tá disponível lá no Telegram. Só pegar e baixar. Toda quinta-feira tem aula. Chumbe de what now? E aí, ele fala... Chumbe de... Ele ia repetir, né? Chumbe de... Hum. It means... Ah. Olha isso aqui. Esse... Ah. Isso aqui é um filler. Quando ele tá pensando... It means... É assim, Gilles. Em português, horrível, o aluno faz assim. É... Não. Não faça isso. Faz isso aqui que é melhor, tá? It means... The room for the housekeeper. The top two floors were typically reserved for the servants. Eu não coloquei essa palavra lá porque ela é cognata. Servants as... Serviçais. Né? A palavra feira? Serviçais. Então, a palavra antiga. Were typically reserved for the servants. The space is small, but the view... Olha a frase que a Ana Isabela entendeu todinha. The space is small, but the view... Uau! E aí ela fala... Aí ela vai, né? Vai na janela. Oh my God! I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. E aí ele diz... You've got all of Paris at your feet. There is a wonderful cafe just down below. A friend of mine is the manager. Uau! Olha isso aqui, ó. Olha o nosso uau aqui, cara. Agora, quem conhece americano, sabe? A boca dos caras é só isso. Uau! Tudo, 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 tudo. Uau! Uau e awesome. São duas palavras que eles falam muito. Uau! Pode incorporar aí no seu vocabulário. É o tempo todo. Uau! Sabe? Nossa, que gato lindo. Uau! Olha, olha esse doce. Uau! O tempo todo. So, ça va? Francês. Então, it's good. Olha que ele fala errado. Ele fala errado. Ele é francês. Qual é a forma correta dessa frase aqui? Quem sabe? Quem é que sabe a frase da gramática disso aqui? Alguém sabe? É uma pergunta. Quando a gente faz pergunta, o verbo vem na frente. Is it good? Né? Seria assim, ó. Is it good? Ninguém nem percebeu, percebeu? A gente fica com medo de falar errado. Mó bobagem. Europeu fala um monte de língua. Então, ó. Pupem! Tô cagando. Eles falam do jeito que eles querem. E se saem super bem. Adota esse hábito também. Perde vergonha de falar errado, tá? Até porque aqui a mensagem passou. Ela entendeu? It's good. Tá bom? Foi isso que ele perguntou. E aí ela mistura francês. Oui, oui. Très good. Très wonderful. Muito, né? Très... Eu não sei pronunciar essa palavra direito, não. E isso, a Isabela pegou. Is it good? Exatamente. Tá? Très. Muito. Très good. Très wonderful. Tá? Opa. Eu acho que o celular aqui confundiu o negócio. Pronto. All right. Então, por que que tem essas frases em amarelo aqui? Quem tá no Instagram tá perdendo. Vem pro YouTube. O link tá na bio. Essas frases em amarelo, a gente agora vai passar pra uma coisa que eu gosto de chamar. Vai ter meu marido que bateu. Que ele adora Lego. Lego English. Por que que Lego é o brinquedo mais vendido do mundo? Porque ele vira o que você quiser na sua cabeça. Você só precisa encaixar, né? Tá certo? Professora, good or great? Tanto faz. Great é super bom. Uau! Uau! Great! 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 Good é tipo... Ah, tá bom. Good. Pode ser um ou outro. Tá? Good, ele é menos do que great. Great é mais assim. A pessoa tá mais feliz. O que é que é o Lego English? Eu vou ensinar pra vocês. Eu dei até uma amostra hoje no Instagram. Você pode usar essas expressões. O aluno, ele perde muito tempo traduzindo e aprendendo gramática. Decorando regra. Não é assim que você aprende gramática. Você vai aprender gramática no minuto que você contextualizar. Que você encontrar uma função pra aquilo, tá? Então, veja aqui. What now? What now é uma expressão, como eu falei pra vocês. Você não precisa traduzir. Corina, como é que vai ficar isso em português? Gente, isso não importa. O que você precisa saber é que what now vai ser usado naquela situação que você quer reclamar e dizer o que é agora. A tradução seria o que é agora. Tá? Então, essa é uma expressão que eu quero que vocês hoje aprendam do jeito que ela tá. Eu quero que vocês aprendam quando usá-la. Quando usá-la. Tá? Já expliquei aqui. Você vai usar quando... Eu vou até colocar aqui. O que é agora? É uma expressão de irritação, né? Tô irritada. O que é que você quer? What is it now? What it now? What now? Vê que a Emily, ela não usou nesse sentido, tá? Mas normalmente é assim. E aí a gente tem it means. Eu não preciso traduzir it means. Não preciso traduzir isso aqui. It means significa uma coisa. It means significa... Isso quer dizer. Então, qual é o contexto que eu vou usar it means? Eu vou usar it means pra explicar, pra esclarecer alguma coisa. Tá? Imagina que você... Você é brasileiro e o pessoal pergunta o que é paçoca em inglês. What is paçoca? Dependendo da região que você mora, aqui onde eu moro, paçoca é carne de sol desfiada com farinha. Mas eu sei que tem outros lugares que paçoca é um docinho da amendoim. Então, você tem que explicar isso. Você vai dizer, well, it means... E aí você explica o que é. Outra expressão legal que a gente viu aqui, olha. The top two floors, como eu falei pra vocês. Por que essa expressão é tão importante? Porque ela é uma expressão lego perfeita. Você só precisa mudar isso aqui. Tá? Só precisa mudar o número. Você pode dizer the top three floors, como eu falei mais cedo. Você pode falar the top four floors. The top six floors. Você tá falando dos andares mais altos. Tá? E eu também posso falar dos de baixo. Só que ao invés de falar top, eu vou falar the bottom six floors. Ou então the lower. The lower é melhor. The lower six floors. É o contrário de top. Tá bom? Ok? Outra expressão aqui que a gente vai ver, olha. I feel like... Quem lembra de Shania Twain? Quem é velho? Man, I feel like a woman. I feel like... Eu tô me sentindo como? Você pode completar isso aqui com um milhão de expressões diferentes. A gente vai falar I feel like... Esqueci de colocar o som do lado, galera. Sorry. I feel like... I feel like... Tá? E I feel like... Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso completar com I feel like a queen. I feel like a king. Se for homem, eu me sinto como um rei. I feel like... Like a boss. Por isso que a gente vê o pessoal colocando like a boss. Né? Like a boss tanto pode ser... Você faz como um chefe. Como pode ser você se sente como um chefe. Tá? I feel like... I feel like... Peraí que eu mexi aqui num negócio e ficou ruim. Só um minuto. Vou subir isso aqui pra ficar mais... Ficar melhor. Pronto. Tá? Ok? Então essa é uma expressão aqui que você pode usar como lego. Você só precisa aprender ela. I feel like... E aí você tem que entender que você vai complementar com o que você tá se sentindo. Você pode usar também sentimentos, tá? Por exemplo... I feel like I'm dying. Alguém sabe traduzir isso aqui? I feel like I'm dying. Are you okay? I feel like I'm dying. Parece que eu vou morrer. De quê? De cansaço? De dor? Não sei qual o contexto. Você tem que contextualizar. But I feel like I'm dying. Tá? Você me pode falar, por exemplo... I feel like pizza. Hoje a gente vai comer pizza aqui. I feel like pizza. What do you wanna have tonight? I feel like pizza. Ah, eu tô com vontade de comer pizza. Então é uma expressão que não vale a pena você traduzir. Porque ela tem vários sentidos. Tá? Você pode descrever como você tá se sentindo. Você pode dizer o que você tá com vontade de fazer. Da mesma forma ali, eu posso usar I feel like, pessoal. Com uma ação também, olha. I feel like going for a walk. Eu tô com vontade de dar uma volta. I feel like going for a walk. Então vê que você vai colocar I feel like. E você vai complementar com um noun, que é um substantivo, como a queen, a king. E você também pode usar I feel like com uma ação. E nesse caso aqui, você não precisa mudar a ação. Por exemplo, going for a walk. Não precisa colocar um sujeito. I feel like... Você pode até falar I feel like a walk. Não. I feel like going for a walk. Quando tem ação, você tem que colocar um verbo de ação. O que mais? Tamo acabando. Você tem you've got... Olha como you've got ficou bem claro aqui, ó. Agora a gente entendeu o que ele tava falando, né? You've got all of Paris at your feet. You've got all of Paris at your feet. You've got all of Paris at your feet. É isso aqui que você vai mudar. O resto da frase, você não muda. Você vai usar ela como Lego. Você vai ter ela aí pra você encaixar com o que você quiser. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu tirar logo esse amarelinho. que eu não gosto. Quando fica assim. O problema é só quando... Peraí, só um minuto. Pronto. Voltou. You've got all of Paris at your feet. Eu posso usar a mesma frase? Por exemplo... You've got all of them. All of them. Todos eles. Não sei. Seus clientes, seus alunos. You've got all of them at your feet. Você tem todos eles aos seus pés. Quer dizer o quê? Que eles vão fazer a sua vontade. O que você quiser. Tá? You've got all of them at your feet. All right? A gente vê muito isso em filme. Não é? No sentido da pessoa uma estrela. A pessoa tá assim em ascensão. You've got all of them at your feet. Isso, Arnaldo. Ela achou a vista linda. Ela ficou super feliz. Falei da vida. Muito feliz. E aí? There is... Super importante. Vou até botar a frase toda, olha. There is a café, a wonderful café, just down below. There is a wonderful café, just down below. Eu posso mudar a wonderful café por outra coisa. Posso até falar uma coisa ruim, olha. A terrible... Terrible o quê? A terrible shop. Tá? Posso dizer... There is a Starbucks... Posso falar o nome, tá? Por exemplo... There is a McDonald's... Não sei se eu posso falar aqui no YouTube. A burger joint... Todo mundo entendeu o que era, né? There is a burger joint, just down below. Você também pode falar, em vez de below, just down the corner, na esquina. Just down the corner. Bem na esquina. There is a burger joint. Just down the corner. Vê como é útil? Tá? There is a... Preste atenção que sempre tem um artigo, tá? There is a... Quando é um. Porque se for plural, a gente vai usar there are. Tá certo? Por exemplo, there are... Imagina que eu digo assim... There are wonderful cafes, just down below. Tem mais de um, tá? There are wonderful cafes, just down below. O que mais, galera? Pronto, a última. Mas não menos importante. Essa aqui é muito boa. A friend of mine... Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ela é muito útil. A friend of mine... A tradução dela é muito comum da gente aqui no Brasil. Fazer um amigo meu é a mesma coisa. A friend of mine. Então, preste atenção que você vai dizer... A friend of mine. A friend of mine. A friend of mine. Vou tirar até esse aqui. A friend of mine. Olha como fica mais fácil pronunciar. A friend of mine. A friend of mine. O que é joint? Joint é junta. Mas no sentido que eu coloquei aqui, burger joint. Burger joint é uma hamburgueria. É normal o pessoal chamar assim. Burger joint. Burger joint. Para não dizer o nome, né? Eu chamei de burger joint. Não sei se posso falar o nome do lugar aqui. Tá bom? Então, a friend of mine is... Is the manager. The manager. Ok? Eu posso usar essa expressão com tudo que vocês imaginarem na vida de vocês. Por exemplo, a friend of mine is the boss. A friend of mine is the teacher. Is a teacher. Posso também trocar assim, olha. Por que ele falou is the manager? Porque ele apontou o café. A friend of mine is the manager of this little cafe, né? Meu amigo ali é o gerente desse café. Mas nesse caso aqui, olha. Uma amiga minha é uma professora. A friend of mine is a teacher. Também posso, pessoal, começar... Começar com... Identificando o meu amigo. Vou dar um exemplo aqui. Espera aí. Só um minuto. Deixa eu organizar um negócio aqui. Pronto. Imagina que você diz o nome da pessoa. Só um minutinho. Hannah. Hannah is a friend of mine. Imagina aquela coisa. Bem que você chega em casa e a sua mãe diz assim... Quem é a Hannah? Who's Hannah? Hannah is a friend of mine. Hannah é uma amiga minha. Tá? E você também pode falar... Hannah is a friend from school. Poderia ser... Se você quiser identificar de onde você a conhece, né? She's a friend from school. Mas nesse caso aqui... A gente vai focar no friend of mine. Ok, people? Alright? E aí? Vocês aprenderam muito vocabulário hoje? Ficou legal? Gostei que o Arnaldo falou que funcionou pra ele, né? O mapeamento. Ajuda. Tá? Então hoje a gente viu mapeamento de vocabulário. A gente viu legal em inglês. A gente viu easy pronunciation. Vocês viram que facilita. Porque a gente deixa o ensino mais claro. No final... Vocês devem ter identificado ali no script. Falas que vocês não identificaram enquanto vocês ouviam, né? Não se sintam maus por isso, não. Isso é normal. Tá? Listening é prática. Eu passei anos sofrendo com listening. Meu listening era horrível. Eu achava que não. Eu ia nunca entender nada que falavam comigo. Morria de medo. Mas eu nunca tive problema de entender uma pessoa conversando comigo. Nunca, jamais. Tá? Quando a gente conversa com as pessoas... Tem um psicólogo americano. Eu esqueci o nome dele agora. Mas tem estudos que comprovam que até 80% da comunicação ao vivo é body language. É física. Não é o que você diz. Então é muito mais fácil entender quando as pessoas conversam com a gente do que quando você escuta quando não tem interação. Daí a dificuldade dos vídeos. Mas é que o que eu faço, teacher? Aí você treina. Treina. Escuta, escuta, escuta. Pega o texto pra conhecer as palavras que você desconhecia. É muito fácil ficar na zona de conforto, né? Pega o script. Faz o que a gente fez aqui. Procura as palavras que você nunca ouviu. Isso faz toda a diferença. Leia em inglês também. Leia um blog. Leia um jornal. E pesquisa as palavras que você não conhece lá. Nos dicionários hoje em dia... Gente, na minha época não tem nada disso. Hoje em dia você tem um som das palavras no dicionário, cara. Facilita muito. Olha aqui. Helena gostou da aula. Muito bem. Que legal, Aninha. Toda quinta vai estar aqui. Muito bem. Sejam bem-vindas. E venham mesmo, gente. Porque eu deixo a aula gravada. Mas é muito comum o YouTube me obrigar a tirar as cenas que eu passo. Muito comum. Se vocês virem as últimas duas aulas, eles saem picotando a aula toda. Normal. É assim mesmo, né? Isa gostou também. Maravilhoso. Tô muito feliz que vocês gostaram. Entrem no meu canal do Telegram. Porque lá eu coloquei esse material que eu acabei de usar aqui. Tá lá também. Então você já pode usar pra você. Pra tomar suas notas. Pra se acostumar. Tá? Ou eu soltei ele lá com você. Olha aqui, Isabela. Isabelle. Quando fui pra Disney, tive um problema com o ingresso. Aí eu tive que fazer os meus anos de aula de inglês. Deu medo? Deu. Mas também. Mas também deu certo. Depois me senti segura. Gente, não tem dificuldade. O ser humano, naturalmente, a gente tenta compreender o que as pessoas dizem. Principalmente na Disney, que é um ambiente de serviço. Quando você tá pagando, o pessoal te entende. A verdade é essa. Ele vai dar um jeito. Porque ele tem o interesse de te entender, né? Que bom que você superou esse seu medo. Não tenha medo de falar. E isso é um grande erro do aluno. Não tenha medo de falar. Vai lá e bota a cara a tapa que a gente tá aqui pra isso. A vida é curta pra gente ficar com medo de pôr em prato o que a gente aprende. Ok? Ok? Muito obrigado, todo mundo. See you next class. Thanks for your presence. Bye bye. See you next week. Vejo vocês no Instagram. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Obrigado.